Elias Gaspar Pelembe ou simplesmente Dominguez é um jogador de muita qualidade, ninguém tem dúvida disso. Mas agora, por que ele nunca jogou em um clube europeu? Por que Dominguez não foi jogar no palco daqueles que são os melhores jogadores no continente europeu? Bem, existe uma história por detrás da não ida de Dominguez para a Europa. E neste vídeo eu vou tentar trazer essa história, vou tentar te explicar com A mais B o porquê de nosso craque Elias Gaspar Pelembe não ter jogado na Europa. Meu nome é André Zucula, seja bem-vindo ao canal Fute Moçambique, deixe seu like e venha comigo conhecer o verdadeiro motivo que fez Dominguez não jogar na Europa. Saudações a todos, seja bem-vindo ao canal Fute Moçambique, eu sou André Zucula, dono e apresentador deste canal. Bem, antes da gente ir para o assunto principal do vídeo, eu queria muito agradecer a todos vocês que se inscreveram no meu canal, que deixaram seu like e que compartilharam o meu vídeo lá no Facebook e no meu vídeo, do último vídeo dos jogadores no Sambicanos que não se deram bem na Europa, conseguimos bater 24 mil visualizações e até agora que estou a fazer esse vídeo são 24 mil visualizações. Então, muito obrigado a todos vocês que compartilharam, que comentaram, vocês que deixaram as suas sugestões de vídeo aí, vocês que disseram, que criticaram, muda isto, muda aquilo, muito obrigado do fundo do meu coração. Esse é o primeiro vídeo a fazer, a chegar a essa marca de 24 mil visualizações. Então, muito obrigado de verdade a vocês todos que comentaram, vocês todos que seguiram a minha página, vocês que deixaram suas críticas, as sugestões, eles disseram, ah, muda isto, muda aquilo. Continuem, por favor, a dizerem o que eu tenho que melhorar, a dizer o que eu tenho que mudar para que os meus vídeos possam ser cada vez mais top, cujo que eu quero é agradar ao CG. Então, por favor, continuem a deixar o seu like, continuem a comentar, continuem a dizer o que eu tenho que mudar e deixem também a sugestão para que eu possa trazer os meus vídeos aqui no canal. Mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, se você for a gostar, e de ir lá no meu canal do YouTube também, tem o link aí na descrição. É só ir lá no meu canal do YouTube e inscrever-se por lá, tem novos vídeos também lá que eu posto que ainda não postei aqui no Facebook, então, se você quer ver, tipo, vídeos de dribles, jogadores, Mick Sony, Witness, Gianni Katamo, muitos dribles que eu postei lá, é só você seguir o link que está na descrição para o meu canal do YouTube chamado Foot Moçambique e assistir os vídeos por lá. Se você assistir, não se esqueça de se inscrever por lá, de deixar o seu like, de comentar, de fazer tudo por lá. Mais uma vez, muito obrigado a vocês que se inscreveram, a vocês que assistiram, a vocês que compartilharam, a vocês que comentaram. E sem mais relação, sem mais gastar seu tempo, vamos para o assunto principal do vídeo. Dominguez é um futebolista moçambicano nascido no dia 13 de novembro de 1983. Foi formado nas bases do Estrela Vermelho, mas foi no grupo desportivo de Maputo, onde ele veio a estrear-se como profissional. Seu nome verdadeiro é Elias Gaspar Pelemi, mas devido ao seu estilo de jogo, que é semelhado ao do jogador português Dominguez, lhe foi dado este apelido de Dominguez. Pelos alvinegos, Dominguez jogou por três temporadas. Nas três temporadas, não se sabe ao certo quantos goles ele teria feito, ou quantos jogos ele teria jogado. Vou deixar o site em que eu tirei essas informações aqui na descrição para que você possa ver. Desde muito novo, Dominguez mostrava muita qualidade no futebol, razão pela qual não demorou muito a chamar a atenção de clubes estrangeiros. E o clube que o contratou em 2007 foi o Super Sport United, clube da África do Sul. Pelo Super Sport United, Dominguez jogou 56 partidas, onde marcou 14 goles e deu 8 assistências. E foi neste Super Sport United, onde Dominguez conseguiu estar grava-se campeão do Campeonato Sul-Africano por duas vezes, nas temporadas de 2007, 2008 e 2008 e 2009. Sendo que na última temporada, 2008 e 2009, Dominguez conseguiu ser nomeado o melhor jogador daquele campeonato. Por esta razão, por ter ganho o título de melhor jogador daquele campeonato, Dominguez começou a chamar a atenção de clubes europeus. E o clube que esteve quase para o contratar foi o Tottenham, o clube inglês. Mas a transferência nunca chegou a ser realizada, porque Dominguez não tinha o peso necessário para jogar na Premier League. E isto responde a pergunta que foi feita no início do vídeo, porque Dominguez não jogou na Europa. Sim, Dominguez esteve muito próximo de jogar por lá, mas não chegou a jogar lá por causa do seu peso. Em 2009, quando o Tottenham queria contratar o jogador, ele não tinha o peso necessário para jogar na Premier League, razão pela qual não foi jogar por lá. Mas Dominguez não se abalou. Continua a jogar no Campeonato Sul-Africano. O seu do Supersport foi jogar numa melhor de Sam Towns, onde conseguiu ser grátis campeão por lá. Mas a história e a carreira do jogador é assunto para o próximo vídeo. Neste vídeo eu queria te mostrar o porquê de Dominguez não ter jogado na Europa, o porquê de Dominguez não ter ido jogar na Inglaterra. Isto sim foi por causa do seu peso. Houve outros rumores de que havia outros clubes europeus que estavam para contratar o jogador, mas se eu falo rumores, nunca apareceu um contrato formal assim. Dominguez não jogou na Europa por causa do seu peso. Você conhecia essa história? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários se você sabia que o nosso capitão, o nosso culto Maravilha, esteve muito próximo de jogar na Inglaterra. Deixa aqui nos comentários se você conhecia ou não essa história. Apesar de não ter jogado em clubes europeus, Dominguez é um jogador de grande qualidade. Pra tu... Pra... Pra mim... Apesar de não ter jogado na Europa, Dominguez é um jogador de grande qualidade. Pra mim, pra tu... Apesar de não ter jogado na Europa, Dominguez continua a ser um jogador de grandíssima qualidade. Aliás, se você quer ver um dos melhores momentos desse jogador, os dribles, os lanços, os golos, eu já fiz um vídeo lá no meu canal do Youtube, onde eu juntei todas essas coisas e coloquei lá. Já fiz muitos vídeos dele, é só você clicar no link que está aí na descrição, pra ir pro meu canal do Youtube, pra poder ver os dribles, os golos desse jogador que eu já fiz por lá. Se você está no Youtube, é só clicar no link que está na descrição, ou no card aí, pra você poder assistir os dribles do nosso crack. Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado a você que assistiu até aqui, do fundo do meu coração, obrigado de verdade. Não se esqueça do like se você gostou do vídeo, se não gostou, é só comentar o porquê, pra que eu procure melhorar nos meus próximos vídeos. Se você quer saber mais sobre o futebol no Samikano, clique no botão vermelho, subscrever-se, pra você que está a usar o português em Portugal, e inscrever-se, pra você que está a usar o português brasileiro. Se inscreva neste canal, ative o sininho das notificações, assim toda vez que eu for a publicar os vídeos, serás o primeiro a ser notificado. Mais uma vez, muito obrigado, não se esqueça de se inscrever, muito obrigado, a gente se fala no próximo vídeo. Até lá, vista!